Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Minecraft Super Heroes E hoje é um dia que eu estou muito feliz, um dia que eu estou muito animado Até porque rapaziada, meu objetivo de hoje é fazer o meu herói favorito Sim, estamos falando dele, do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha Mas uma coisa que eu tô percebendo aqui no nosso mundo de heróis é que a vila tá evoluindo, cara Além da minha casa ter dado uma boa evoluída, tem aqui uma torre dos jovens titãs que eu não tinha visto ainda E o que é isso aqui? Senhorita Margaret, funcionária do Gabs Poxa, tá, eu acho que ela não faz nada ainda E pra cá tem o Mercado Negro Ah, Diamante, meu Deus, isso é coisa do Herbert Isso com certeza é coisa do Herbert, até porque essa daqui é a casa do Herbert Onde ele já tem aqui alguns heróis E aqui também tem uma loja, lojinha do Herbertin, do Trígio e Irinescente aqui Tá, vendedor, toca dois e aqui tem a vendedora Cara, eu não sei qual vale mais a pena, hein Eu acho, cara, eu não sei o porquê ele fez isso, mas Oni-chan Tá, esse cara tá esquisito, galera Mas pra que eu vou comprar do Trígio e Irinescente, sendo que lá no Spaw tem a Emília, tá? Não tem problema, galera Vamos voltar aqui no nosso foco principal Que no caso é fazer o Homem-Aranha E aqui nesse mod tem muitos e muitos Homens-Aranhas Que eu nem sei qual eu vou fazer Tem aqui, ó, esse Homem-Aranha Web Spider-Man Web Tem o Miles Morales Tem o Homem-Aranha Comics, que no caso é o das HQs Tem aqui o Spider-Man 2099 2-2099 Tem aqui o Ultimate Spider-Man Esse daqui deve ser bem bonito a armadura Tem a Spider-Gwen Tem também o Spider-Man O Spider-Man, tem a Amazing Spider-Man no caso Tem a Spider-... outro Spider-Gwen Aí tem o espetacular Homem-Aranha Tem o Homem-Aranha de PS4 O do Sunheim, que é o primeiro E também tem o Escarlate Cara, eu acho que o Homem-Aranha que eu quero fazer é esse daqui Porque desse Homem-Aranha eu posso evoluir Pro espetacular, pro Homem-Coming Ou até mesmo pro Playstation 4 E fora que eu já consigo abrir quase tudo dele A única coisa que me falta é fazer... Uh... A única coisa que me falta é do Tridio iridescente, galera Na real é só iridescente que me falta E eu tenho até que alguns dinheiros aqui Cara, mas eu não vou comprar ali na loja Até porque, galera, se eu vier aqui no Spawn Tem a nossa famosa vender... Oxi! Oxi, galera! A vendedora sumiu, cara! Será que é por isso que o Herbert tá vendendo algumas coisas na loja? A vendedora sumiu Cara, talvez ela ficaria aqui só alguns dias mesmo ajudando Mas não tem mais vendedora Então eu vou ser automaticamente obrigado a comprar com o Herbert, cara Que pilantra, mano Que pilantra Ah, mano, beleza, então Beleza Vamos vir aqui, né? Como eu quero fazer o Homem-Aranha Eu vou comprar aqui alguns iridescentes Eu vou comprar bastante iridescentes no caso Comprei 35 iridescentes que eu acho que é o suficiente Já vamos preparar aqui pra fazer, ó Consigo liberar aqui o grupo Boa, liberei esse grupo Tenho que liberar a força do Homem-Aranha E agora eu só consigo liberar um desses dois, ó Cara, eu vou liberar o Stark Tech E pra eu liberar o Homem-Aranha Só vai ficar faltando a Object Manipulator E também o Spider-Verse Ao total eu vou precisar de 15, 25 Vou precisar de... Nossa, muito XP Eu vou precisar de 40 de XP Eu tenho uma alternativa pra conseguir esse XP Como aqui no meu inventário eu tenho muitos super minérios E esquentando esses super minérios Principalmente esse super lead ore E também esse super silver Ou super team 1 desses dois Eu consigo muito XP, ó Já consegui 5 de XP E aqui eu já vou conseguir 6 Ou seja, só de eu pegar um Eu já consigo ficar evoluindo Então pegando esses minérios Talvez eu consiga a quantidade suficiente Pra liberar esse Homem-Aranha Que nem eu já tô aqui com 10 de XP E já libero o Spider-Verse E guardo aqui esses minérios, né? E já vou aqui pegando mais XP no caso Eu acho que agora eu vou conseguir 15 de XP Perfeito E libero essa última coisinha aqui Agora só falta a armadura Que também falta 15 de XP Mas como vocês viram Vai ser bem fácil pegar esse 15 de XP aqui, galera Prontinho Homem-Aranha liberado Até liberei ali, ó Um lock tier 7 Pra vocês terem noção O Homem-Aranha é tão forte Que ele é tier 7 Esse flash aqui que eu tô usando Ele é tier 5 Então o Homem-Aranha é dois níveis Mais forte do que esse flash Cara, uma coisa que eu acho Que o Herbert não vai se importar É se eu vim aqui na casa dele E pegar alguns suportes pra mim, cara Eu acho que ele Eu acho que ele não vai se importar não De eu pegar alguns suportes pra mim, galera Até porque ele tem muito suporte aqui de armadura E meu Deus do céu Eu acho que ele vai avisar, hein Eu acho que esse cara vai avisar pra ele Meu Deus do céu, cara Espero que não Mas vamos pegar aqui o Homem-Aranha Com o meu pendrive E vamos ver quanto custa um Homem-Aranha Pra fazer o Homem-Aranha Ele custa 46 tutrídio E um sweet curry Eu já vou fazer aqui esse sweet curry, né Que no caso se usa Essas pepitas de titânio Um tutrídio E o diamante Ah, o diamante deve tá na minha mochila, cara Então vamos ver aqui a minha mochila Eu vou pegar aqui o diamante E agora eu já consigo tá fazendo aqui O coração da armadura Que no caso é esse sweet curry A única coisa que resta é bastante tutrídio Falta 29 tutrídio Porém, como vocês já viram que eu tenho dinheiro aqui na minha mochila Eu vou comprar mais um pouquinho aqui na lojinha, cara Eu vou vir aqui na lojinha e já vou comprar Cara, é 40, né Então vai faltar muito, galera Meu Deus do céu Pode ser bem 10 Pode ser heróis Pode ser o que for Esse cara vai acabar com o meu dinheiro, cara Eu já aceitei isso E falando nisso, galera Comenta uma profissão que eu posso ser, cara Eu já tô vendo que aqui, ó Tem uma lojinha Tem a torre dos jovens titãs Mas o Mano Crazy M7 ainda não tem uma profissão Então seria legal vocês comentarem uma profissão Pra eu ser Eu não quero ser desempregado, não, galera Eu quero ter uma profissão, cara Mas uma coisa que eu quero mais do que a profissão É fazer essa armadura do Homem-Aranha Até porque se liga nessa maravilha sendo feita Essa armadura é muito linda Até porque é o Homem-Aranha Mas antes de pegar essa armadura Eu vou colocar aqui, ó Algumas armaduras Nossa, consegui ter a proeza de colocar torto, galera Porque eu já vou aproveitar e vou deixar a minha armadura do Flash aqui, ó Prontinho, tá o Flash aqui Vamos arrumar um pouquinho o meu inventário E agora eu já consigo pegar o Homem-Aranha E se liga nesse Homem-Aranha aqui, cara Mano, eu gosto muito do Homem-Aranha, cara Que personagem da hora Fora que o que eu tô vendo aqui é que ele tem vários e vários poderes Eu quero estar testando esses poderes Ele tem aqui o C Que no caso eu posso escolher o lançador de teia Tem a teia ricochete Toma Que fica ricocheteando Eu tenho essas rápidas de teias Tenho a teia de impacto Que se eu acertar alguém vai ter um impacto Eu vou testar até aqui nessa lula Ó, toma Teia de impacto Ó, é forte, hein, galera Olha o dano que deu Tenho essa teia aqui que é a padrãozinha do Homem-Aranha E já era Eu tenho só essas teias aqui Eu tenho esse daqui que é o V Que no caso é o Web Swing Que é pra eu pular aqui, ó E toma Toma Bem da hora pra eu pegar o impulso Apertando o B Eu posso mesclar o impulso com Com essa teia Tipo assim aqui, ó E toma Se liga, galera Eu sou muito Homem-Aranha, cara Caraca, eu acho que não tem Homem-Aranha melhor que eu, mano Que isso, moleque Ih, o G Ainda dá essas asas do Homem-Aranha, cara Que no caso é tipo uma asa delta Cara, que personagem da hora O F Eu consigo dar essa visão aqui, ó Que no caso é meio que o sentido aranha Ó, o sentido aranha funcionando Isso é muito zica, ó E eu quero ver se o Homem-Aranha ele é forte na mão, cara Eu quero enfrentar algum bicho só pra ver se o Homem-Aranha é forte na mão Muitas pessoas subestimam, galera Mas o Homem-Aranha ele é muito forte Pra vocês terem noção O Capitão América tem a força de 10 soldados O Homem-Aranha tem a força de 100 soldados Então de força bruta Ele é 10 vezes mais forte do que o Capitão América Pra vocês verem que eu não tô falando besteira Tem uma HQ que o Homem-Aranha segura 2 toneladas de ferro na mão Tudo vai a partir da sua motivação Porque ele lembrou que tinha que dar remédio pra tia May Isso é um baita herói, né E as pessoas simplesmente esquecem da super força do Homem-Aranha, cara E é por isso que eu quero estar testando aqui Porque nos mods, normalmente nos mods eles não esquecem, não O Homem-Aranha é bem poderoso nos mods, ó Vamos dar o tapa aqui da Spider Nossa, dá dano Pelo que eu vi, a Spider tinha 20 de dano E na mão ele deu dois tapas Na espada eu acho que vai ser um só Nossa, é muito dano, cara O Homem-Aranha ele é bem poderoso, mano Ele é realmente poderoso Mas eu quero estar testando o Homem-Aranha contra algum mob mesmo, né O Esqueleto vai tomar uma só Ih, não tomou uma só porque eu ainda acertei o pé Mas o Esqueleto aqui, mano, não arruma quase nada, cara Olha, aqui no mar eu achei alguns bichos Que pode ser interessante do Homem-Aranha enfrentar, galera Vamos ver, vamos ver Ó, tem aqui esse jacaré Ele deu muita vida Eu não sei quanto ele dá de dano, mas toma Opa, vamos lá Eu tenho que lembrar qual botão que atira Beleza, toma, toma Ó, ó, encontrei um boss, encontrei um boss Beleza, eu quero enfrentar esse boss Water Dragon Opa, tá, vamos mudar de teia Eu quero pegar essa teia de impacto Toma aqui Water Dragon Toma, beleza Vamos tentar ativar aqui, ó Tá, sentido aranha Opa, ativo sentido aranha Teia, 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 teia Caraca, que da hora lutar com o Homem-Aranha, moleque Que da hora lutar com o Homem-Aranha, mano Só que na espada eu não consigo soltar a teia Esse é o problema, galera Então toma Toma, moleque Toma, moleque Beleza, vamos comer Caraca, que isso Tomei até um raio Vamos Tá, eu vou conseguir derrotar Dá pra derrotar, galera Dá pra derrotar esse bicho aqui bem de boa, mano Olha aí Ele é bem poderoso, mas dá pra derrotar Ainda mais se eu usar uma teia que prende, ó Essa teia que prende, ó Toma Beleza, ele tá preso E agora que ele tá preso Toma Caraca, essa batalha aqui tá insana, hein, galera Esse bicho aqui é forte Vai Caraca, o bicho é bem fortezinho Mas beleza que o Homem-Aranha é mais, moleque Homem-Aranha é mais forte, moleque Respeita o poder do Miranha, tio Você tem que respeitar o Miranha Vai vir Mano, eu quero derrotar ele com a teia de impacto Cadê? Rápido de teia Impacto Cadê a de impacto? Toma Nossa, a teia de impacto é forte, galera Que isso Ainda ganhei uma espada aqui diferente, mano Ó, a espada é de 6 de dano Se bem que a minha dá 11 de dano Então vou continuar com a minha Cara, eu vou aproveitar e vou lutar contra o mosquito da Nengue aqui Utilizando o Homem-Aranha, galera Porque esse bicho aqui, ele é da... Opa Ele é bem forte, galera Tem que até tomar cuidado com ele Porque esse bicho, ele é da... Do Orispaul, mano E os bichos do Orispaul normalmente são até que fortes Então vai Ó, tô acertando ele e ele não me acerta, ó Tô acertando ele e ele não me acerta Cara, que Sentida Aranha roubado, moleque O Sentida Aranha é muito roubado, mano Que isso Se você souber usar o Sentida Aranha, cara Olha isso, mano Se você souber usar o Sentida Aranha Vira algo muito absurdo, cara Bom, a gente já conseguiu testar a força do Homem-Aranha contra alguns mobs Vamos ver contra algum tipo de quest Até porque vindo aqui no Spawn Eu consigo falar com o Batman Que me dá quest de heróis E eu quero ver qual vai ser a minha quest de hoje Até porque conforme você for mudando de armadura Vai mudando a sua quest Olá, Homem-Aranha O seu maior inimigo está solta por aí Causando problemas O derrote e ganhe uma quantia em dinheiro Uh, galera Falou em dinheiro, eu quero, né Até porque eu tô bem pobre Com quatro monens só Bom, rapaziada Mas antes de fazer a nossa grande batalha contra o Duvente Verde É óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Gustavo Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 com a roupa do Flash Até porque eu não sei se vocês viram, mas um tempo atrás eu fiz o Flash Também temos o desenho do Puck Pra quem não sabe, o nome do Puck é o Paulo Meu melhor amigo, cara Eu conheço esse cara desde que eu tinha uns seis anos de idade, eu acho Ele fez um desenho sensacional do símbolo do Homem-Aranha E falou que ele é o melhor e que eu sou a inspiração dele Muito obrigado, Paulinho Tamo junto, rei E teremos também o desenho do nosso grande amigo Davi Que fez um desenho parecido com uma pixel art do Crazy 1007 Utilizando a camiseta do Homem-Aranha Teremos também o Dog Crazy FF Hector e o Neto FF Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito fácil Até porque tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos A primeira delas é sendo membro aqui do canal Além de você ter uma placa exclusiva e única sua Você recebe vários outros benefícios Como o grupo exclusivo do Discord E acessos antecipados de modpacks e addonpacks Ou seja, esse modpack que eu tô jogando Vai tá lá no nosso grupo dos membros Vídeos antecipados e muito mais O modo membro é o primeiro link aqui na descrição E tem a segunda forma que é mais fácil ainda Basta vocês me seguirem no meu Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho Pode ser um desenho feito à mão, pixel art Desenho feito no Photoshop, celular, tudo O importante é ter um desenho aqui pro canal E por favor galera, mandem o desenho primeiro E depois mandem qualquer tipo de mensagem Porque vocês mandam muita mensagem Mas esquece de mandar o desenho E na hora de gravar tem muitas mensagens Mas não tem nenhum desenho Então por favor mandem primeiro o desenho Que depois a gente troca uma ideia E antes de lutar contra o doente verde Vamos passar a palavrinha do dia 1 Coríntios 13, 4, 7 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vingloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se irá facilmente guardar rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta A palavra de hoje foi bonita hein galera Agora vamos voltar com o vídeo Mas beleza Já que o meu arco inimigo tá Ah mano Meu arco inimigo Cara Duende verde tá ali Que isso mano Ô bicho feio Você não cansa não de causar problemas aí pela cidade? A Jinx? A Jinx não Agora com a armadura eu creio duende verde Poxa Então quer dizer se colocar a armadura do Você tá sendo controlado pelo duende verde? Eu sou duende verde Cara Que isso Ô a Jinx Você tá doido da cabeça Você tá zoando com a minha cara Ai mano Beleza Então teremos a batalha entre duende verde e a Jinx Tá bom então Ai Duende verde versus a Jinx Não né Homem-aranha versus o duende verde Calma Quero ver eu não escapar Toma aqui ó Tô usando o meu sentido aranha Com o sentido aranha eu consigo desviar dos seus ataques aqui ó E te acertar moleque Toma Ixi Beleza Calma aí então Calma aí então Calma aí então Vou tentar te prender Cara você vai ficar usando essas fumacinhas em mim mano Toma Calma Tá acabando minhas teias moleque Beleza Acabará nada moleque Se eu usar aqui o meu sentido aranha eu quase não tô mudando mano Nossa mas se bem que É Vem aqui Toma Você vai ficar voando? Calma aí então Eu já tenho uma estratégia Toma minha marinha Então toma aí ó Toma aí seu bobo Agora você vai em mim Agora você não vai aguentar Ah mano Toma aqui Ô meu mano raio Mesmo que eu sei que é o duende verde aí Mas você sabe que sempre acontece nas nossas batalhas né cara Toma Calma Não vai mano Não vai moleque Não vai moleque Ainda mais se eu ativar aqui o meu sentido aranha Opa Que isso Calma Para de fugir aí Que congelado que é maluco Eu sou um homem aranha cara Posso soltar teia Ih que isso moleque Consegui derrotar o Rajinx Barra duende verde Eu não sei o que que o Rajinx Tava fazendo com a armadilha do duende verde E pra vocês saberem Vocês vão ter que ir lá no canal dele E assistir os vídeos dele Então vai lá que tá aí no comentário fixado Mas que cara estranho moleque Que cara estranho mano Qual o motivo dele ter virado o duende verde E ter saído atacado todo mundo cara Eu tô falando que o mundo tá ficando cada vez mais maluco Mas uma coisa vocês viram O homem aranha é bem poderoso Porque eu consegui derrotar o duende verde Sem problema algum E agora eu vou pegar minha recompensa Muito bem Crazy Você derrotou o duende verde Pegue sua recompensa Minha recompensa Uh galera Ele me deu um pack e 21 de dinheiro Cara nem sei o que eu vou fazer com esse dinheiro Mas pelo menos agora eu tenho uma moedinha E oxe quem é esse Rajinx Tudo bem mano Cara você tava até agora como duende verde mano O que que você tá fazendo aí com Não sei nem que herói Que armadura é essa? Duende verde? É você tava como duende verde ali mano Eu lutei contra você cara Eu não tava não mano Você tá ficando maluco Não Essa aqui é o Godspeed mano Você não tava de duende verde não mano Esse Godspeed chega até quanto de aceleração? Nível 6? 7 mano 7? Caraca Que da hora mano Bem roubado Pô Rajinx Eu juro que eu vi você como duende verde mano Então toma cuidado aí tá E fica longe do duende verde Ou do coringa Não tem duende verde nenhum Tá louco Meu Deus do céu Cara eu vou embora Rajinx Eu vou embora Mano esse cara tá maluco Ele me chamou de maluco Mas quem tá maluco é ele cara Ele tava como duende verde Todo mundo viu Mas beleza galera Conseguimos provar que o Homem-Aranha é muito irado Ó Confirmou esse mortalzinho cara Bom eu quero que vocês comentem mais e mais heróis Que eu tá fazendo Até porque galera Aqui existe muitos heróis Muitos heróis que dá pra explorar cara E o comentário que tiver mais curtida Vai ser o próximo herói que eu vou estar fazendo Então eu quero ver todo mundo comentando aí